Bom dia, crianças! Céu de primavera no espaço da escola. Essa escola silenciada com a ausência de vocês. Essa escola que cuida, porque estamos em silêncio para cuidar. Mas olha que interessante, a prof. Andréia hoje quer mostrar um pouquinho dessa porta. Essa porta que vocês deixaram decorada. Esses desenhos vocês fizeram no primeiro dia de aula. Olha que bacaníssimo isso! E a prof. achou bem importante mostrar para vocês como vocês se desenharam naquele momento. Sabe por quê? Porque a prof. hoje tem um tema que vocês enviaram para a prof. Que é o desenho, que vocês se desenharam novamente no tema. E a prof. quer mostrar um pouquinho dessa diferença de desenho. Como é que vocês se desenharam antes e como é que vocês se desenharam? Agora, aqui o primeiro dia de aula. Para vocês desenhando, vocês... E aqui é o tema que a prof. recebeu. Que a prof. estava ali olhando, corrigindo, né? É organizando. Nem é corrigindo. É organizando, apreciando as produções de vocês. As respostas, algumas respostas. A prof. sabe que tem o olhar de pai, de mãe, de cuidador. É tão bonito a prof. ver. E aí vocês falaram do corpo humano. Da importância de ter o cérebro, o olho, o coração. Tudo interligado. Tudo junto. E a prof. achou muito bonito poder estar aqui na sala mostrando para vocês esse processo de vocês. E poder dizer que vocês não estão fisicamente aqui. Mas vocês seguem aqui. A prof. segue toda semana vindo aqui olhar o nosso espaço. E colocando as atividades de vocês aqui também. Este é o nosso espaço de sala de aula. Nós temos uma outra sala de aula nesse momento. Que é as casas, né? Espaço da prof. Andréia na casa da prof. E o mais bonito é que vocês estão apresentando aprendizagem. Vocês estão aprendendo nesses outros espaços de aprender. Vocês estão mostrando que existem vários espaços de aprender. E isso é muito bacana. E hoje a prof. passou para isso. Para poder comparar os desenhos. Porque há crescimento nesses desenhos. Há construção nesses desenhos. Do início do ano para agora. E foi bem bacana poder olhá-los. E aqui na mesa, o que nós temos? As letras, gente. Tem as letrinhas. As letrinhas que estavam decorando a porta. E elas foram caindo e a prof. foi recolhendo e colocando aqui. É o tempo, né? É o tempo. Se nós estivéssemos aqui, elas estariam, de repente, diferentes. A porta já estaria outra. Nós já teríamos decorado de outro jeito. Mas, a prof. É importante poder deixar vocês ali. E o tempo organizando as coisas. Porque o tempo está organizando as coisas. E, para hoje, então, a prof. Andréia gostaria de lembrar que é dia de vir pegar atividade. Amanhã também é dia de pegar atividade. E sigam fazendo. Sigam fazendo o que a prof. Andréia está propondo. Ontem era dia de brincar de sapata, de pular, de contar os números. E a prof. gostaria muito que vocês brincassem. Que pulassem os números, que contassem bastante. Porque isso é bem importante. E, hoje, a proposta segue brincando. A prof. gostaria que vocês pulassem corda. Vocês têm corda para pular corda, gente? Quem tem corda, a prof. gostaria que pulasse corda. Quem não tem corda para pular, que vocês encontrassem alguma maneira de pular no ritmo da corda. E, aí, eu tenho que ter a ajuda de um grande aí, para pular no ritmo da corda. Contando até 20. A brincadeira, então, é pular corda contando até 20. É ritmar. É a cadência do pular corda que é importante. Certo? Então, é isso. A prof. deseja um bonito dia para vocês. Um bonito dia de primavera. Um forte abraço. A prof. segue com saudade.